Construindo bem pra construir sempre! Esse é o lema da construtora Tabaporã, presente também aqui no Empreenda Carabatatuba. Ao meu lado, Silvio e Cleide, que vai falar mais pra gente. Vamos trazer para Carabatatuba duas novidades. O Minha Casa Minha Vida de alto bom padrão de acabamento e os estúdios. Para mais informações, gente, entre em contato agora no site que está aqui na sua tela. É isso aí!